E o Leonardo mandou o time dele aqui, que ele quer para domingo. Lomba, Heitor, Lucas, Cuesta, Léo Borges, Lindoso, Nonato, Prachedes, Caio, Palacios e Yuri. Cadê o Edenilson? Acho que ele vai dar um descanso para o Edenilson, não é, domingo? Ah, ele está dando um descanso. Ah, tá. E o ataque? Ele esqueceu do Edenilson. Não, mas o Edenilson está escalado, sim. Qual é o ataque que ele escalou aí? Caio, Vidal, Palacios e Yuri, Alberto. Tá bom esse ataque aí, Cleber? Ele vai dar um descanso para o Patrick também. Caio, Vidal, Yuri e o Palacios. E o Palacios. Olha, eu acho que o Palacios, para botar o grupo para rodar pode ser, mas eu acho que o Palacios está precisando um pouquinho mais de rodagem, de adaptação para render melhor. Um detalhe importante, o Tyson não pode jogar, porque no gauchão ele não está inscrito. Então o Tyson talvez semana que vem pela Libertadores da América. O Tyson acho que entra no lugar do Praxedes, pela leitura que eu tenho feito. O Patrick vai seguir como ponta, o Palacios na outra, e ali o Galhardo, o Yuri Alberto, e o Tyson não do Praxedes, como um 10. Sim. Boa leitura tua, Guri. Não, eu acho que ali, eu acho até que a gente já chegou a falar sobre isso também, durante a semana aqui, hein, Cleber? Porque ele não vai, nesse momento, tirar o Patrick daquela função. O Patrick está negociando, ele está negociando a renovação, né, Silvio? Então é sinal de que vai ser cada vez mais titular. É assim, Cleber? É cada vez mais afirmado. Acho que o jogo de terça-feira fez bem para o Ramires, fez bem para o Inter, e fez bem para o Patrick, né? Acho que foi um jogo de afirmação do Patrick, né? Acho que o Patrick muito perto daquela importância que ele tinha no tempo do Abel Braga, como referência técnica do Internacional, acho que é a recuperação do Ramires, do Patrick, e também acho que está casando o discurso com prática, né? Porque o Ramires, mesmo quando o Patrick estava mal, ele dizia, não, é uma questão de fase do Patrick, daqui a pouquinho ele recupera o seu futebol. Eu acho que deu certo para todo mundo, e eu acho que a partir daí o Patrick não sai mais. Existe nesse momento, né, justamente a discussão a respeito do Palácio, se ele está com bola para ser titular, se é certo ou não o que o Ramires está fazendo de insistir na escalação dele para, de repente, apressar uma certa adaptação e um rendimento melhor. É, o Ramires, ele falou uma coisa interessante numa coletiva dessas, né? Palácio, um guri de 20 anos, com um filho de 8 meses, que ele não pode ver, desde que veio para o Brasil, porque o filho não pode entrar, ele não pode sair, o filho morando lá com o pai dele, numa cidade totalmente desconhecida para ele, está conhecendo agora, com uma língua diferente, então tem todo esse processo de adaptação. Às vezes a gente não pensa no ser humano também.